Alguns meses se me perguntassem qual tipo de iluminador eu teria se pudesse ter apenas um, eu responderia o softbox tradicional, pelo custo-benefício, qualidade e praticidade. Hoje em dia eu acho que a minha escolha seria um desses ring lights, tanto o RGB quanto o bicolor. No RGB eu já fiz review aqui pra vocês e hoje eu tô aqui pra falar do bicolor e explicar porque eu tô adorando usar eles em todo tipo de produção. Pra muitos o ring light ainda é visto como luz pra ser usado em tutoriais de beleza, vlogs e afins, mas na realidade esse tipo de iluminação pode ser usado em vários tipos de produção de foto e vídeo. Muitos criadores de conteúdo grandes ao redor do mundo usam os iluminadores circulares nas suas produções, mas por quê? Ainda mais pra criadores grandes, né, que já tem um setup de luz completo. Por que mesmo assim investir num ring light? Antes de responder isso, primeiro eu vou analisar esse ring light na sua parte externa. Em sua base você encontra uma entrada pra tripés de iluminação. Se você não tem um, basta adquirir um adaptador aqui na loja e transformar o seu tripé de câmeras, né, em um tripé de iluminação. Funciona muito bem. Assim que você encaixa ele num tripé, pronto. Você pode montar a sua câmera ou celular no centro em uma das três entradas de sapata fria ou na parte superior, também tem duas ali, e ele vem com o adaptador pra você encaixar o seu aparelho ou câmera. Ainda no centro você encontra os jimmers de intensidade e cor, e na parte traseira você encontra entradas de parafuso 1 quarto pra estar encaixando os acessórios e até mesmo um gimbal, como eu já mostrei num modelo RGB. Pra alimentar o syring light você pode estar usando o cabo de energia direto nele ou duas baterias da série L caso você vá fazer uma produção externa. E ainda visando o uso dele em externas, ele traz alças que se encaixam na parte traseira e vem numa bag pra você levar ele pra onde você quiser. E eu acho que com isso dá pra ter uma boa ideia do que eu vou dizer agora sobre a minha escolha dos ring lights como luz única. Praticidade. A montagem dele é muito rápida onde quer que você esteja, desde uma mesa de escritório num mini tripé pra você que faz transmissões ao vivo, até pra você que faz retratos de beleza e precisa de uma imagem sem muita sombra no rosto da sua modelo. Por mais que você possa deixar a luz bem suave no rosto diminuzindo o seu ring light, é legal rebater ele numa superfície branca pra suavizar ainda mais e não ter uma luz direta no rosto. Pra fotografia de produto o ring light é perfeito também, dando bastante destaque pros detalhes do objeto a ser fotografado. Por ele ser bem leve e ter várias formas de se posicionar, você pode ser bem criativo na hora de posicionar ele pelo cenário. A gente tá aqui com os dois ring lights em exposição na loja, caso você seja de São Paulo e queira dar uma olhada de perto. Mas corre que é lançamento e a galera tá acabando com o nosso estoque de ring lights. E aí, curtiu esse ring light? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, se inscrever no nosso canal pra ficar sempre por dentro dos nossos lançamentos e de seguir a gente na nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.